Música Queridos irmãos e irmãs, o Senhor vos dê a paz. Estamos no nosso programa na Escola de Nazaré, com a graça do Lugar Santo chegando na tua casa, na tua vida. E refletindo, neste ano dedicado a São José, sobre ele, Iosef, o pai jurídico de Jesus, o pai putativo de Jesus. No nosso programa de hoje, o tema é São José, homem de Belém. Sim, necessitamos conhecer São José na sua humanidade. Sim, na sua humanidade, São José da família de Davi, mas ele realmente pertencia à família de Davi. Sim, uma família importante, porém perseguida, com dificuldades. José na sua humanidade, vive em Nazaré a sua profissão, porém as suas raízes eram em Belém. A imagem de São José, imaginamos São José, um jovem, cheio de força, coragem, entusiasmo, projetos, que deixa sua família, deixa Belém para se transferir na Galileia. Mas tinha suas raízes naquela cidade de Judá, aquela cidade pequena, diz o profeta. Mas que será grande, porque nela irá nascer o Salvador. Com a ajuda, com a cooperação de José Beniacub, com José, filho de Davi, da cidade de Belém. Vamos conhecer São José na sua humanidade, nas suas raízes, para melhor entendermos o Evangelho de São Mateus, para melhor entendermos as Escrituras, para acolhermos com fé, com a mente, coração e com a operosidade das nossas vidas, o Filho de Deus que nasceu em Belém. E a pergunta, por que São José levou a Sagrada Família para o Egito? Gostaria de lembrar do livro que eu escrevi sobre São José. Escrevi juntamente com o biblista Frei Frederic Mance, do Estudo Bíblico, um franciscano de Jerusalém, exegeta, muito conhecedor e estudioso da infância de Jesus e do hebraísmo do primeiro século. Então nós temos que ler o Evangelho de São Mateus com realmente uma notícia importante para entender que história e teologia não se opõem. Muitas vezes nós dizemos a teologia e a história e dizemos o fato histórico não aconteceu, por isso é somente teologia do texto e não é assim. São Mateus parte da história, quer dizer do que aconteceu e faz a sua teologia. Ele usa para a sua pregação da sua comunidade e assim nasce o Evangelho de São Mateus falando da infância de Jesus. Por isso, Jesus realmente nasceu em Belém, realmente foi para o Egito, fugiu para o Egito numa necessidade de fugir do rei Herodes, porém, porém, São Mateus aproveita esta notícia histórica e faz a sua teologia. Ele escreve aos judeus e explica aos judeus porque o Egito, E temos que lembrar, quando Israel era jovem, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. Oséias, capítulo 11, versículo 1. Oséias fala da experiência de Deus com o povo de Israel como um pai com seu próprio filho. Por isso, Israel, o filho predileto, o filho de Deus. Mateus quer dizer, realmente, Jesus é o novo Israel. Jesus é aquele que do Egito foi chamado para voltar para a terra promessa. Por isso, é importante a teologia no fato histórico. Porque Mateus usa o verbo egeteis em grego, que é o verbo da ressurreição. Quando o anjo diz a José, no imperativo, te levante, vai, ele usa o verbo da ressurreição. Por que Mateus nos lembra, usando este verbo, que a ressurreição de Jesus é o objetivo de todo o Evangelho, já começando do Evangelho da infância, porque Jesus, com a Sagrada Família, irá para o Egito e voltará para a terra promessa. Lembrando, lembrando que o povo de Israel saiu da escravidão do Egito e veio para a terra promessa. E assim, o verbo egeteis, Jesus fará um outro êxodo, que é a ressurreição. Por isso, acolher o Evangelho, acolher a história para São Mateus, é acolher o querigma. É acolher a ressurreição de Jesus. Não tem sentido estudar a infância de Jesus, não tem sentido conhecer a infância de Jesus, a encarnação do verbo, se nós não temos já na nossa mente, e no nosso coração, e na nossa fé, que Ele morreu e ressuscitou por nós. Por isso, ir para o Egito, um fato histórico, porém, uma teologia de Jesus, o Filho. Sim, como Israel é chamado, meu Filho, agora nós todos somos filhos em Jesus. Todos nós passamos da escravidão do pecado, para a vida em Jesus. Todos nós acolhemos a ressurreição de Jesus nas nossas vidas, e vivemos na ressurreição, vivemos no ressuscitado. Por isso, é muito bonito a teologia do Evangelho de São Mateus, lembrar o Egito, o significado do Egito, para conhecermos sempre o protagonista Jesus, juntamente com aquele que foi escolhido para este evento, São José e Nossa Senhora, indo para o Egito, voltando para Nazaré. A pergunta, qual a relação entre a morte das crianças e a família de São José? De novo, temos que sempre lembrar que nós defendemos esta tese, este modo de ler as Escrituras, que história e teologia não se opõem. Nós aqui na Terra Santa, temos a riqueza dos lugares santos, quer dizer, do Quinto Evangelho, do lugar onde aconteceram os fatos históricos, bíblicos e evangélicos, e eles não se opõem. A teologia, Mateus faz teologia do fato histórico. Por isso, vamos então lembrar, quem é São José? Temos que sempre lembrar que ele é da família de Davi. Da cidade de Belém, provinham quase todos os parentes de Davi. Iosef, São José, é de Belém. Porém, a sua vida não era nada cômoda. Propriamente por essa razão, porque sendo chefe de uma família, de uma família davídica, poderia ser usado pelos rebeldes nacionalistas como pretendentes ao trono. E por essa razão, os soldados de Herodes e os soldados romanos poderiam vê-lo como um potencial perigo e fonte de revolução. Por isso, São José deixa Belém e se transfere para Nazaré. Por isso, a anunciação aqui em Nazaré, com São José que vive aqui. E também a perseguição das crianças que não tinham ainda completado dois anos, ou dois anos abaixo, pelo rei Herodes. Porque sabendo que Jesus, Yeshua, filho de José, putativo de José, seria já um perigo. Por quê? Porque José era da família de Davi. É necessário sempre entender e conhecer quem foi o rei Herodes, que era paranoico. Ele se casou com uma rainha, ou melhor, uma princesa de povos aqui perto do povo, onde viviam os povos, o povo de Israel. E ele mandou matar a sua esposa com seus filhos, antes de se casar uma outra vez. Por isso, era paranoico. E ele, quando soube que este, Yeshua, este Jesus, o chamado Messias, nascia da família de Davi, realmente era um perigo. Precisavam eliminar. E não sabendo aonde estava, a morte de todas as crianças que teriam, mais ou menos, a idade do menino Jesus. Segundo, a visita dos magos. Por isso, é muito interessante que São Mateus consegue arquitetar a teologia com a história. Ele explica, realmente, que a morte dos inocentes é ligada à maldade do rei Herodes, e é legado, também, à descendência de Davi, da parte de São José, o qual o pai jurídico de Jesus. Por isso, é importante, também, a teologia que faz São Mateus. Eu estou sempre lendo do meu livro, que eu escrevi com o Frei Frederico Mans, sobre São José e José, artesão de humanidade, pelas edições CNBB e pela editora Canção Nova. E assim diz o texto. É muito interessante que, para comentar esse episódio das crianças de Belém, mortas pelos soldados de Herodes, Mateus procura um versículo retirado do livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 15. Esse capítulo de Jeremias é importante porque pertence ao cerne do livro de Jeremias, o livro da Consolação, uma série de oráculos com os quais o profeta, na situação da destruição de Jerusalém e do exílio, anuncia possibilidade de vida nova. Porém, é necessário contextualizar esse importante acontecimento. Por isso, inocentes santos, porque eles serão testemunhos. Mateus usa o oráculo de Jeremias, porque são tempos novos para Israel. Mesmo com a destruição, com a dor, tempos novos. Por isso, a dor dos inocentes abre tempos novos. Jesus, quando nós estamos nas dificuldades, nos abrimos aos tempos novos. Jesus, tempos da pandemia, mortes, tantos mortes inocentes, durante a pandemia do coronavírus em tantos países, inclusive o Brasil. Novidade, vamos olhar com a prospectiva da esperança do ressuscitado, de Jesus, novidade nas nossas vidas, cada vez que nós acolhemos o Rei, o Salvador, o Messias. A pergunta, o que São José pode ensinar aos homens que querem se casar? No falar sobre São José, no escrever sobre São José, que eu tive a alegria e também a graça de escrever o livro Iosef José, artesão de humanidade, homem justo, esposo e pai, pelas edições CNBB e pela editora Canção Nova. Lembro que este livro vocês podem adquirir loja.cansaonova.com Realmente é um modo também de ajudar a missão e de crescer neste ano dedicado a São José, no conhecimento do Pai Jurídico de Jesus, na sua paternidade vicária para com o Filho de Deus. Por isso, no livro, nós temos capítulos da exegese do Evangelho da Infância de São Mateus, temos uma midracha, um modo de contar como aconteceram os fatos, numa simplicidade e também com notícias evangélicas. E um terceiro capítulo, onde nós apresentamos São José na sua paternidade, como educador do Filho de Deus, nas características da paternidade. Por isso, o que ensina São José aos homens que querem se casar? Ensina a responsabilidade da paternidade. José assume uma paternidade desafiadora, aquela do Filho de Deus, e toda paternidade é desafiadora, por isso, ser pai e ser mãe é vocação, é chamado, é Deus que chama e dá esta missão, tem quase um envio no matrimônio, porque o matrimônio, quando um jovem e uma jovem se casam, se abrem já a este dom. Por isso, é já Deus que prepara os corações dos esposos para esta missão. Por isso, paternidade nos ensina, São José ensina a todos os homens, que é responsabilidade, é se apagar. São José deixa os seus projetos para cuidar do Filho de Deus e de sua mãe, Maria Santíssima. Por isso, ensina para os homens que querem se casar, que precisam ter projetos de Deus, projetos familiares, projetos comunitários. Quer dizer, não pode querer se casar, tendo a vida de solteiro, saindo da hora que quer, sem preocupar com os filhos. E por isso, São José ensina esta doação total, e uma responsabilidade paterna. Qual era a responsabilidade paterna? Nutrir, cuidar e dar direção. Jesus diz, o teu sim seja sim, o teu não seja não. Aprendeu com São José, poucas palavras, ação. Por isso, São José, não encontramos a sua voz, mas fala tanto no seu silêncio, porque é a operosidade. Por isso, ser pai é ser operoso com fé, com caridade, com amor, com dedicação. Vamos, neste ano de São José, crescermos nesta paternidade. Paternidade biológica, paternidade sacerdotal, os pais espirituais, os educadores. Porque os filhos que nos foram confiados, são filhos de Deus. E depois, desta reflexão que nos leva à oração, São José nos ensina que a intimidade com o Filho de Deus se faz na cotidianidade das nossas vidas, na responsabilidade paterna, materna, na missão que nos foi confiada. Por isso, vamos rezar por todas as pessoas que escreveram para o nosso programa e todas as pessoas que estão nos acompanhando. E, de modo especial, todos os pais, todos aqueles que querem viver essa paternidade vigária, biológica ou espiritual para com seus filhos. O primeiro pedido de oração diz assim, Caro Frei Bruno, queremos parabenizá-lo pelo belíssimo livro sobre a vida de São José. Ficamos encantados pela riqueza de informações e fé. Adquirimos alguns exemplares para presentear àqueles mais próximos a nós. Parabéns! Que Deus abençoe a todos vocês, iluminando-os em construir mais presentes de fé para todos nós. A Eleonora e José Carlos de Salvador, Bahia, Brasil. Também rezamos pela recuperação da saúde de Fernanda Oliveira, de Lisboa, Portugal, que passou por uma cirurgia por causa de um tumor no nariz. Se você quer mandar o teu pedido de oração, você também pode fazer pelo nosso e-mail na escoladenazaré.com ou pela nossa página no Facebook, Canção Nova Terra Santa. E vamos depositar todos os pedidos aqui na Casa da Sagrada Família de Nazaré. E vamos concluir com a oração que o Papa Francisco conclui a Carta Apostólica Patris Corde. Salve, guardião do Redentor, esposo da Virgem Maria, a vós Deus confiou o seu Filho. Em vós, Maria, depositou a sua confiança convosco. Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos, Pai, também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Vos abençoe, Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E esperamos todos vocês na próxima semana aqui no nosso programa, na Escola de Nazaré. É a Escola do Evangelho que te ajuda a crescer na fé. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos Céus, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do Mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos Patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto Guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso Defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obdientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de Paciência, rogai por nós. Amante da Pobreza, rogai por nós. Modelo dos Trabalhadores, rogai por nós. Honra da Vida de Família, rogai por nós. Guarda das Virgens, rogai por nós. Sustentáculo das Famílias, rogai por nós. Alívio dos Miseráveis, rogai por nós. Esperança dos Doentes, rogai por nós. Patrono dos Moribundos, rogai por nós. Terror dos Demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência, vos dignastes escolher a São José, por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter, por intercessor no céu, aquele que veneramos na terra, como protetor. Vós, que viveis e reinais, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos. Visite o nosso site. Amém.